Música Da Pera TV, comitê Cipau de Leite, festejando hoje o Dia das Crianças. Na Bahia você presente aqui na Cipau de Leite, na Cipau de Leite. Dia das Crianças hoje na Bahia, importante? É super importante e é bom lembrar que essas ações por parte de pessoas particulares, junto com a Prefeitura, isso é fundamental para o nosso município. Eu, desde já, quero até agradecer a comunidade que se fez presente, a Prefeitura e a todos que compareceram aqui. E isso para mim é uma satisfação enorme, porque há alguns anos atrás a gente não servia nos povoados. Essas ações, está de parabéns o organizador junto com a comunidade, e eu espero que esses eventos se façam presentes em outras datas, entendeu? No nosso município, principalmente em nossa cidade, né? Que hoje eu presenciei também um evento muito bonito, de grande importância para as crianças, entendeu? E para todos os moradores. Está de parabéns o prefeito, junto com o organizador desse evento, e de todos os eventos que foram feitos nas comunidades. E eu espero que o próximo ano tenha esse evento com essa multidão presente, que isso é muito importante. Isso faz lembrar a sua infância, Ana Goiânia? Sim, entre aspas. Porque na minha infância, alguns anos atrás, bem, a gente não se via um evento com tantas pessoas presentes, né? Existia na época um senhor chamado Seu Louro, o marido Ana Vanda, que ele fazia alguns eventos na cidade, como pau de esquebo, brincadeiras de pular de saquinhos, mas não era com a intensidade que agora nós vemos, entendeu? E com a presença de tantas pessoas da comunidade. E essa data tão importante, você que também tem um netinho, né? Um netinho aí, uma criança, Enzo. Que mensagem você deixa para seu neto e para as crianças, de pós-de-leite, e também para as crianças de todo o nosso município. Eu desejo para meu neto e para todas as crianças do município que o Menino Jesus ilumine todos e que Jesus toque no coração dos nossos governantes para que essa data seja sempre lembrada e realizada com esses eventos de tão importância. Muito obrigado, né, Bahia, pelas entrevistas da Pela TV. Obrigado e agradeço a vocês também por essa oportunidade de estar falando aqui de um evento tão bonito como esse e para uma, eu digo, uma participação tão enorme da comunidade e de vocês. Muito obrigado. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti